Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Eu quero, eu quero, véi! Vamos puxar aquela vibe de boa Veste é potente, tá ligado? É o engatilho, no boné tem AK Só que aqui cê toma tiro, tá ligado? Cê pega a levada agora que eu já chego no freestyle Se eu te bato no freestyle é só sessão de frontline Esse aqui é o big, que tem a convicção Eu te bato no freestyle e tenho a dicção Vi o MC que é ruim e não deixo pra depois, é Só que aí eu vi, convi que são dois E cê sabe que é assim que nós manda a levada agora Que cê é muito fraco, que nós manda o frico a hora É o big, mas eu bato aqui no meio da levada Que cê é fraco e não manja da rima improvisada É o big, é o big! Uou, 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 uou Boa noite, meu nível é fraco, salve Nandex Eu sou fraco mesmo, porque você não fortalece É foda né meu truta, só sabe atacar Pra parar e ser na live, se pra alguém contratar Eu tô suave disso, meu compromisso é meu E o que cê faz com a sua rima, isso é problema seu É foda, eu sou Nandex, desculpa truta até jarbex Eu prefiro ouvir graja o X, é foda mano Os cara que acha que tem talento e bate Não tem talento nem comprando chocolate Lá na padaria, na padoca, se toca MC que corre na sirene de uma rota Vamo que vamo família! Barulho pras rimas do Nandex! Barulho pras rimas do Vick! 1 a 0 Vick! Vick recomeça! Sempre a mesma visão da modernidade Eu rimo pra salvar a vida e pra ganhar like Vai pousando pro Instagram Foda-se você, seu talento e o seu fã É foda né meu truta, humildade não é pra qualquer um Por isso que eu prefiro viver e ser comum Do que ser estrelinha, ter fã no anonimato Eu tô suave disso, antes morto do que falso É foda né parceiro, na foto eu reconheço E a foto do legista, diz quanto custa o preço Eu tô ligado truta, no verso eu não me perco E quando uso sem rima, até eu me arrependo Porque a rima é só pra atingir fã clube Ficar famosinho e tirar roupa em Youtube É isso mesmo eu mostro que nós é sagaz Esse aqui é o Vick, fala pra caralho e pouco faz Cê sabe que é assim, aqui você se ilude Fala de forma, lá vem aqui só pra aparecer no Youtube Cê sabe que é assim moleque, cê é fraco pra caralho E como de costume no freestyle eu dou trabalho É o Vick, cê sabe que é assim, você perde no argumento Cê quer falar o quê? Se bata e tem compartilhamento Cê sabe que cê é fraco e vai virar chacota Porque vão tá dando like na porra da sua derrota É o Vick, mas pede aqui pra mim Tem nada levando agora, vem por causa do seu fim E você sabe que no fim sua rima não o seduz Você só é o Vick, mas é bom lá no Santa Cruz Barulho pras rimas do Vick! Barulho pras rimas do Nandex! 2x0 Vick, certo? Vamos lá!